10 formas de você se despedir em francês. De hoje não passa! Salut! Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais te apprendre à dire au revoir. À prendre congé. Eu sempre acho essa expressão, prendre congé, muito esquisita. Prendre congé é despedir-se. Mas se eu traduzisse ao pé da letra, é pegar um feriado, pegar uma pausa. Tipo, é meio estranho. Mas é assim mesmo, não traduza ao pé da letra e simplesmente fale que prendre congé é falar tchau. Se despedir da pessoa quando você vai embora. Se você ainda não assistiu o meu vídeo em que eu ensino 7 formas de você cumprimentar em francês, é muito importante que você assista ele. Então eu vou deixar aqui pra você já achar e aqui embaixo nos comentários também, na descrição do vídeo. Mas vamos nessa! Na hora que você cumprimentou a pessoa, teve uma troca, conversou sobre alguma coisa, chegou a hora de você falar tchau. Mas você sabia que em francês você precisa acertar o jeito de falar tchau com o tipo de situação? Nem todas as situações vão aceitar todos os tipos de você se despedir. Então vamos lá! A primeira forma que equivale um pouco ao bonjour, porque o bonjour a gente pode usar em qualquer situação. Então em qualquer situação você pode falar au revoir, au revoir, au revoir. Quando você escreve, tá escrito au revoir. E olha que interessante! Revoir seria ver novamente. Voar é o verbo ver. Revoir, rever. Então é como se eu dissesse ao rever, ao rever, ao momento em que a gente vai se rever. Au revoir, au revoir. E a curiosidade é que esse E do revoir, a gente praticamente não fala ele. Então fica au revoir, au revoir, au revoir. Até acho que é mais fácil você aprender como se o som fosse au revoir, au revoir, au revoir. Porque eu sei que às vezes o fato de que em francês a gente faça a matemática das letras, e se você não sabe o que é a matemática das letras, vou deixar também um vídeo aqui, também na descrição do vídeo, pra você descobrir que raios é isso. Mas simplificando é o fato de que quando eu junto duas letras pode ter outro som. E nessa expressãozinha au revoir, a gente tem dois exemplos claros disso. Au, em francês, sempre vai ter som de au, ou de au. Au revoir. E au revoir vai ter som de oua, oua. Au revoir. Agora esquece tudo isso que eu expliquei, simplesmente vem comigo no som. Au revoir. Au revoir. Você tá repetindo? É só assim que você realmente vai conseguir usar o francês. Porque não adianta você querer aprender um monte de regra e nunca aplicar. Alors au revoir. Essa você vai usar em situações formais, informais, com seu namorado, com a sua amiga, com o papagaio, com a sua avó, com o seu chefe, tanto faz a situação. Agora vamos para a segunda forma, que é uma forma informal. Você só vai usar isso com amigos e com pessoas da sua família, ou namorado, namorada, marido, mulher, crianças, etc. Que é salü, salü. Se você assistiu o outro vídeo que eu falei do comprimento, você sabe que salü serve para falar oi e serve para falar tchau. E aí a pronúncia é o u do biquinho. Salü, salü, salü. Tá bom? Então pode usar quando você chega e quando você vai embora. Salü. E aí você pode dar o fora e ir embora simplesmente. Outra forma que vem do inglês é a gente dizer bye, bye, né? Pode ser de duas formas. Pode ser uma só, bye. Isso funciona, que é um tchau, mais informal também. Ou então duas vezes, bye bye, bye bye. Ah, isso aqui é realmente vindo do inglês. A gente tem bastante contaminação das línguas. Isso existe em português, isso existe em francês, em inglês. Então a gente consegue usar o bye ou bye bye para você se despedir em situações informais. Outra forma que também vem de outra língua, que dessa vez vem do italiano, mas só se usa em francês para se despedir, é o tchau. Como a gente usa aqui em português também. Só que se escreve diferente, a gente escreve com um o no final. Tchau, tchau. Isso também é um pouco mais informal. Tchau. E aí é só para se despedir em francês, tá? Agora, a gente tem algumas versões que são diferentes e que não só você está se despedindo, mas você ainda está desejando algo para a pessoa ao mesmo tempo. Parece mágica, mas não é. A gente faz isso em português também. É, por exemplo, quando eu falo que você tenha um bom dia, faça um bom dia, faça uma boa tarde, que você tenha uma ótima noite. Como é que a gente faz isso em francês? Para fazer isso, você vai falar o seguinte. Se é de dia, você vai falar Presta atenção, porque quando eu te ensinei a cumprimentar, eu te ensinei que era para você falar bom dia. Mas quando você deseja que a pessoa passe um bom dia, você vai falar Isso é muito usado quando você sai de lojas, de restaurantes, a pessoa te deseja que você passe um bom dia. Aí, se for à tarde, aqui sim a gente vai fazer uma diferença, você vai falar Se for mais informal com seus amigos, com a sua família, você pode falar Sem terminar tudo. Isso significa boa tarde, que você tenha uma boa tarde. Só para se despedir, tá? Na chegada, a gente não usa isso. E outra curiosidade dessa expressão, É que ela tem várias formas de poder escrever, porque pode ser tanto masculino quanto feminino. A academia da língua francesa aceita as duas formas, né? Então, a gente pode falar A pronúncia é sempre idêntica, mas a gente pode escrever Bom no masculino ou Bon no feminino. E a pronúncia da expressão sempre vai ser E finalmente, se for de noite, você vai se despedir usando Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Então, Bonne soirée é que você passe uma boa noite. Você percebeu? Bonne journée. Bonne soirée. Sempre que tem esses dois E no final, a gente usa para desejar que a pessoa passe um bom período de tempo. Do dia ou da noite. Mas um último detalhe é que Bonne soirée é usado também para você desejar que a pessoa passe uma boa noite na balada, em um restaurante, ou em uma saída que vai sair com alguém. Então, você também pode falar Bonne soirée. Uau! Foram muitas coisas e eu espero que se você está aqui comigo até agora, você já esteja inscrita ou inscrito no meu canal para você não perder nenhum dos conteúdos que eu produzo. Se você ainda não se inscreveu, é super fácil. É só você apertar aqui embaixo em se inscrever. Afinal de contas, eu não sei se você sabe, mas as redes sociais, elas priorizam muito o conteúdo que é de entretenimento. E o meu conteúdo é para você realmente conseguir se desenvolver na língua francesa e conseguir usar essa língua. Então, se você me ajudar se inscrevendo no canal e ativando as notificações, com certeza esse conteúdo vai chegar para mais gente. E mais gente vai poder falar francês. Dito tudo isso, je vais prendre congé maintenant e je vais te dire salut, bisous et à très bientôt. Opa, eu não te expliquei esse bientôt. À bientôt significa até logo. Alors, à bientôt. Bisous, tchau, tchau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501